São Paulo recebe uma exposição com fotos, cartões postais e equipamentos do estúdio de Werner Haberkorn. A Fotolabor, empresa do imigrante alemão, funcionou na capital entre 1940 e 1990 e registrou o desenvolvimento e a transformação da cidade ao longo dos anos. Viaduto Santa Ifigênia, ano 50. Viaduto Santa Ifigênia hoje. Quanta diferença! Dá pra imaginar como que era, por exemplo, esse ponto há 50 anos atrás? Menos prédios, mais arborizado, com carros passando por aqui. Essa aí é a Avenida São João, nos anos 40. A pista, bem mais larga, era a passagem dos antigos bondes. O edifício Altino Arantes, que abrigou o Banco do Estado, o Banespa, já fazia parte da paisagem. Hoje, o prédio continua imponente, mas a quantidade de pessoas e de ônibus que passam aos seus pés na Avenida São João impressiona. Todas essas imagens pertenceram ao acervo da Fotolabor, agência que funcionou entre os anos de 1940 e 1990. O criador da agência e autor dos trabalhos foi o alemão Werner Haberkorn, radicado no Brasil nos anos 30. Ele foi um dos responsáveis por fabricar essa imagem, esse estereótipo da grande metrópole, através dos seus cartões postais que a gente conhece até hoje. As imagens têm uma particularidade. Todas foram concebidas para serem cartões postais da cidade. Isso porque a agência tinha uma vocação essencialmente comercial, revelar a turistas e viajantes a força de uma São Paulo que crescia sem parar. O horizonte mudava tão rapidamente que os postais precisavam ser atualizados. A cada clique, uma imagem diferente do mesmo lugar. Haberkorn também utilizava a técnica da pintura. Ele dava vida aos cartões com pinceladas de anilina. Ele molhava anilina e ia fazendo no próprio papel fotográfico. Eram postais fotográficos. E depois passavam verniz. Pelas lentes da Fotolabor, também passaram o Parque do Ibirapuera, que ainda era uma novidade em São Paulo. Assim como o estádio do Pacaembu. A elite paulistana, vestida de terno e gravata, se reunia no recém-inaugurado aeroporto de Congonhas, para ver os aviões passarem. Hoje, as fotos são uma viagem no tempo. A gente vê arranha-céu, vê se é a cidade moderna e não sabe da história passada dela. É uma história bastante rica e que muitos lugares não têm isso aqui. A exposição fica aberta até 9 de junho, de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde, no Centro Cultural Correio São Paulo. A entrada é gratuita. Obrigado. Obrigado.